DJ Kaysama, pai Vamos sair certinho, cara Vai Sem tempo pra amar Sem tempo pra se apaixonar Momentos pra se aventurar E não se apegar Velocidade alta Tipo o piloto da NASA Numa nave automática Tremendo a quebrada Elas piscam, manda beijo Que eu contato, eu to passando Uma noite de desejo Eu não to repulsando Só não fica na bota Que nós pega e manda embora Sua mãe quer ser minha soca Desculpa garota, esse papo não rola Sua mãe quer ser minha soca Desculpa garota, esse papo não rola O cupidou tá no bolso Se eu saco, ela me ama Melhorzinho perigoso Que infarta todas piranha Trajado bem cheiroso Lacoste, dor de cabana Se eu te levo pro jeito de volvo É só pra trazer uma noite de cama Se eu te levo pro jeito de volvo É só pra trazer uma noite de cama Yeah 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 Oh Yeah Oh Segura nós vai Sem tempo pra amar Sem tempo pra se apaixonar Momentos pra se aventurar E não se apegar Velocidade alta Tipo o piloto da NASA Numa nave automática Tremendo a quebrada Elas piscam, manda beijo Que eu contato ou to passando Uma noite de desejo Eu não to repulsando Só não fica na bota Que nós pega e manda embora Sua mãe quer ser minha soga Desculpa, garota Esse papo não rola Sua mãe quer ser minha soga Desculpa, garota Esse papo não rola O cupidou Tá no bolso Se eu saco Ela me ama Melhorzinho perigoso Que infarta todas piranha Trajado bem cheiroso Lacoste, dor de cabana Se eu te levo pro jeito de volvo É só pra trazer uma noite de cama Se eu te levo pro jeito de volvo É só pra trazer uma noite de cama Yeah, oh oh 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 Sem tempo pra amar Sem tempo pra se apaixonar, tá ligado?